Fisca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News, o seu quadro sobre conceitos científicos e inteligência artificial para você ficar sem dormir durante uma semana, porque eu morro de medo de inteligência artificial. Mas antes de entrar no tema de hoje, deixa eu recomendar para vocês um podcast bem bacana do qual eu participei nessa semana, é o Dois Pesos, Várias Medidas, eu quase ia falar Dois Pesos, Duas Medidas, é Dois Pesos, Várias Medidas. Lá nesse podcast a gente discutiu sobre divulgação científica, como tem sido difícil fazer divulgação científica no Brasil em meio a tanta fake news e desinformação que está rolando por aí, falamos de inteligência artificial, nós ficamos assustados com muitas coisas ali que a gente abordou, inclusive aí a robô Sofia, que sempre fala algumas coisas bizarras, entre outros assuntos, foi bem bacana, falamos de terra plana, de antivacina, de todo o pacote aí da desinformação que assola a internet para você ver, para você escutar e assistir também, porque está no YouTube, esse podcast tem link aqui embaixo na descrição, beleza pessoal? E lembrando que no dia 20 de julho estarei em Brotas fazendo a palestra, puxa, eu falo todo dia essa palestra e esqueci o nome dela, é Ciência na Cultura Pop, olha só que legal, eu tenho que tomar a vitamina B12, que minha memória é até uma porcaria. Então, eu vou fazer essa palestra lá em Brotas na Fundação Céu, no dia 20 de julho, e nessa palestra eu falo da ciência que está envolvida em filmes como Interestelar, De Volto para o Futuro e assim por diante. E no dia seguinte, no dia 21 de julho, estarei no Céu Cidade Dutra, trazendo a palestra que fala sobre os benefícios que a ida até a Lua trouxe para a unidade. Meu Deus, até essa câmera que você está vendo aí foi aperfeiçoada por conta da ida à Lua, que incrível o que vocês estão vendo, falei, a câmera que vocês estão vendo, a câmera que está filmando o que vocês estão vendo. Enfim, deixa, já estou me embananando todo aqui, mas se você quiser ver essa palestra lá no Céu Cidade Dutra, perto ali do Autódromo de Interlagos, tem link aqui embaixo na descrição também, para as duas palestras. Agora vamos para o tema de hoje, do qual eu morro de medo, que é a inteligência artificial. Eu vou falar de inteligência artificial, mas não vou falar desses robôs que dão respostas absurdas quando perguntados, como a Sofia que eu acabei de falar. Eu vou falar de inteligência artificial que auxilia astrônomos a criar simulações de universo. Essa em questão fez uma simulação tão perfeita e precisa que assustou até os seus criadores. É, segue o vídeo aí que hoje o assunto está interessante e assustador. É a primeira vez que os astrônomos usam uma inteligência artificial para criar simulações tridimensionais e complexas do universo. Ela se chama modelo de deslocamento de densidade profunda. Parece quase o nome de um álbum do Radiohead, mas enfim, ele também se chama D3M, muito mais fácil de decorar. E ele é tão rápido, tão preciso e tão perfeito, meu Deus, faltam adjetivos para esse simulador, que seus criadores não sabem ao certo como é que ele faz o que ele faz. E aí, ficaram curiosos e curiosas para saber o que essa inteligência artificial faz? Ela simula com precisão como a gravidade molda o universo ao longo de bilhões de anos. Cada simulação leva 30 milissegundos para ficar pronta, pois até então as outras simulações levavam aí alguns belos minutos para ficar pronta. E tem uma coisa mais fascinante ainda. O D3M aprendeu com as 8 mil simulações de treinamento que a equipe usou para alimentá-lo, por assim dizer, vastamente extrapolando e a superando, sendo capaz de ajustar parâmetros dos quais não havia sequer sido treinada. Um dos seus criadores disse que é como ensinar um software de reconhecimento de imagens que, em meio a várias fotos de gatos e cachorros, ele seja capaz de reconhecer elefantes. E ninguém sabe direito como essa inteligência artificial chegou nessa precisão. Observações do universo que nos rodeia podem fornecer muitas informações sobre a sua evolução, mas há limites para o que podemos ver. E é aí que entram as simulações. Ao executar simulações que produzem resultados que correspondem às nossas observações, bem como as simulações que não fazem, os cientistas podem descobrir os cenários com maior probabilidade de produzir o universo em que vivemos. Mas nós sabemos que o universo não é simples aí, como se fosse um joguinho da velha, uns tracinhos com as bolinhas. Ele é muito, mas muito complexo. E para fazer uma simulação dele, é necessário vários supercomputadores. E isso não é uma coisa que você encontra por aí em qualquer Kitana ou na Santa Evigênia. Para vocês terem uma ideia, um único estudo pode exigir milhares de simulações ao mesmo tempo para obter alguns dados estatísticos úteis. E é aí que entra o D3M, desenvolvido por uma grande equipe de astrofísicos computacionais. Se calcula que, ao longo de 13,8 bilhões de anos, que é a idade aproximada do universo, a gravidade vem movimentando bilhões de partículas no espaço. Se a gente fosse simular esse movimento de partículas com software não alimentado por uma inteligência artificial, poderia levar umas 300 horas de computação para uma única simulação altamente precisa. Você também poderia fazer ela em alguns minutos, mas isso prejudicaria a precisão. Como vocês sabem, a pressa é inimiga da perfeição. Para superar esse problema, a equipe de pesquisa decidiu desenvolver uma rede neural para executar as simulações e treinou o D3M o alimentando com 8 mil simulações diferentes de um modelo com maior precisão produzida até o momento. Uma vez que o treinamento do D3M estivesse completo e a inteligência artificial estivesse funcionando com precisão, ele estaria apto para fazer um teste. Os pesquisadores pediram para simular um universo em uma caixa com algo em torno de 600 anos-luz para cada lado. Para avaliar sua saída, a equipe também executou a mesma simulação com um método dolorosamente lento de centenas de horas e um método que leva apenas alguns minutos. E, como esperado, o método lento produziu o resultado mais preciso, enquanto o rápido produziu um erro relativo de 9,3%. O D3M praticamente exterminou os modelos anteriores. E ele conseguiu fazer isso em 30 milissegundos. Mas comparado com aqueles modelos lentos, mas muito precisos, que eu falei agora há pouco, ele teve um erro relativo de apenas 2,8%. E se isso não bastou para deixar vocês impressionados, escutem essa. Embora tivesse sido treinado apenas em um único conjunto de parâmetros, a rede neural poderia prever a formação da estrutura do universo simulado com base em outros parâmetros que não haviam sido treinados. Por exemplo, se a quantidade de matéria escura foi variada. Isso significa que a inteligência artificial pode ter uma flexibilidade que a torna adequada a várias tarefas de simulação. Embora antes que isso aconteça, a equipe espera descobrir exatamente como ela consegue fazer o que faz, antes que seja tarde demais. Segundo o Xile Rho, que faz parte da equipe de astrofísicos que criaram essa inteligência artificial, podemos ter um playground interessante para usar uma máquina que está aprendendo para ver como esse modelo consegue trabalhar tão bem e por que é tão eficiente para achar elefantes em vez de reconhecer apenas cães e gatos citados no exemplo que eu dei agora há pouco. Inteligência artificial é um tema que desperta sentimentos distintos em mim, ao mesmo tempo que eu acho fascinante a tecnologia envolvida e os avanços que ela está obtendo, eu fico assustado pensando se vão ter que colocar um limite nisso para que essas máquinas, sei lá, de repente não achem que a gente é um empecilho, né? E como meu amigo Marcelo do canal Hoje no Mundo Militar disse, aliás, um ótimo canal, recomendo vocês, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Passem por lá e falem que o Schwarzer mandou um abraço, Bom, ele diz que está chegando o dia em que teremos que responder um dilema bem controverso. Quando é que a máquina terá permissão e autonomia para matar um humano em uso militar? Só isso daí já dá um vídeo inteiro, né? Com esse tema. Bom, se vocês querem que eu aborde isso, deixe aqui embaixo na descrição aí a sugestão de vocês, se vocês querem que eu aborde esse tipo de dilema ético envolvendo inteligência artificial. Enfim, este é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado dele. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar clicando nos botões que estão aqui embaixo ou de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se vocês querem apoiar esse canal, vocês podem comprar o meu livro do Otomo Branco Negro que acabou de bater a marca de 10 mil livros vendidos, olha só, é um best, sério, meu Deus, estou muito feliz. Agradeço a vocês porque eu só cheguei a essa marca por conta do apoio que vocês deram, que vocês compraram esse livro. Então, estou muito feliz em compartilhar isso com vocês. Chegamos aí à marca de 10 mil livros vendidos num país que a média de livros vendidos para o autor é 2 mil e meio, é isso? É, 2 mil livros e meio. Meu Deus, o brasileiro lê muito pouco. Então, fico feliz aí em poder colaborar aí com a leitura, né? Trazer as pessoas de volta para a leitura. Enfim, vocês podem também me seguir nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter e comprar minhas camisetas na Chico Rei, essa aqui bem espiritosa que eu estou usando aqui, o Moloco Bicho! Também está sendo vendida na Chico Rei. Se você quiser comprar essa camiseta, tem link aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta! Hoje eu vou falar de inteligência artificial, mas não vou falar daqueles robôs que dão respostas absurdas quando perguntados sobre coisas da vida. Eu vou fazer uma... Nossa, ficou horrível. Ai, Jesus do céu! Jesus do céu! O que está passando um avião? Então... E... E... E aí E depois... Obrigado.